Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Nubank está entre as 40 empresas com melhor reputação do Brasil. A gente só ouve nos quatro cantos escrito Nubank, Nubank, Nubank e Nubank. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Oi, todos os inscritos do canal Alta Renda, meu nome é Aline, eu sou de Porto Alegre, eu queria agradecer ao Leandro as dicas que ele me deu e aos cartões que eu consegui. Muito obrigada, Leandro, continue assim. Nubank, Nubank, está entre as 40 empresas com melhor reputação no nosso Brasil. Que coisa, hein? É, tá bom. Vamos à nota então. Cristina Junqueira e David Vélez, fundadores do Nubank, também aparecem na lista do monitor empresarial de reputação corporativa Merco. Vamos então. O Nubank está entre as 40 empresas com melhor reputação do Brasil, segundo a sétima edição do monitor empresarial de reputação corporativa Merco. Divulgado hoje, dia 11 de março de 2021, a pesquisa foi realizada no Brasil entre julho e dezembro de 2020, com 2.366 entrevistados. Todos os anos, o ranking elenca as 100 empresas que mais se destacaram no ano anterior. Nesta edição, referente a 2020, o Nubank ficou na posição 38ª na lista geral, à frente de grandes empresas nacionais e internacionais dos mais variados setores. Já no ranking empresa de serviços financeiros, o Nubank ficou em quarto lugar. Olha que interessante isso, hein? Estar no ranking do Merco é mais uma validação de que estamos no caminho certo, afirma Cristina Junqueira, cofundadora do Nubank. Já são mais de 34 milhões de clientes libertados da complexidade do sistema financeiro e ficamos muito felizes de construir nossa história ao lado de cada um deles. Este é o segundo ano consecutivo em que Nubank entra na lista, subindo quatro posições em comparação ao ranking do ano passado. Em 2020, o Banco Digital ocupou o lugar 42º, próximo às outras grandes empresas de tecnologia, como Facebook e Amazon. Fundadores do Nubank também estão na lista dos 100 líderes com melhor reputação no país. A sétima edição do Merco também traz uma lista de 100 líderes com melhor reputação no país. Entre eles estão Cristina Junqueira, cofundadora do Nubank, posição 64º, e David Vélez, fundador, CEO do Nubank, do Banco Digital, na posição 55º. O Merco é um monitor anual publicado desde o ano 2000, que considera a reputação como um conjunto de fatores relacionados ao comportamento corporativo de uma companhia ou de um líder. Ele leva em conta, por exemplo, o quanto a empresa cumpre aquilo que se compromete a fazer. A avaliação é feita globalmente por profissionais como diretores, de corporações, analistas financeiros, ONGs e associações de consumidores. São considerados tanto a performance de cada empresa, quanto fatores como ética e responsabilidade corporativa. A lista completa pode ser acessada no site da Merco. Bem, gente, vou achar o ranking aqui para vocês, para que vocês acompanhem também, caso queira, as outras companhias e representantes das suas empresas. Aqui no canal também o link da Merco e o link do Nubank também para vocês. É interessante, né? Porque o Nubank, a gente só vê falar do Nubank o ano inteiro, né? Você pode ver que no canal todos os meses alguma coisa do Nubank sai uma, duas, três, quatro matérias referente ao Nubank durante todos os meses, durante todo o ano. E parece que as grandes instituições não aprendem. Fizemos uma live durante esse mês de março, onde eu falei o seguinte, os erros dos bancos digitais, dos novos bancos digitais. E foi um tapinha de pelica, principalmente nesses bancos que vem nascendo. Oi! Oi! Pode deixar! E que vem construindo, erroneamente, a sua plataforma. Eles não sabem o que o cliente gosta, eles não escutam os seus clientes. Em contrapartida, o Nubank escuta seus clientes, sabe o que o cliente gosta, e eles não aprendem nada com o Nubank. Este é o erro desses diretores que estão sentados nas suas cadeiras, cometendo grandes erros, deixando o Nubank alavancar suas posições. O Nubank chegou a 34 milhões de clientes. Pasmem vocês, tem bancos digitais que não chega sequer a 4 milhões. Para que vocês entendam, o Nubank tem 34 milhões, e chegando a 35 já, até agora, na gravação do vídeo. Com certeza, até o final do ano, o Nubank já está com mais de 40 milhões de clientes. Enquanto esses bancos digitais não chegam a 4 milhões. Sabe por quê? Não sabem trabalhar. Cometem grandes erros, conforme eu falei na live, referente aos erros dos novos bancos digitais. Assistam para vocês verem a situação, como eu coloco a posição bem colocada, referente a cada um deles. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo do nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje para nossos amigos inscritos do canal, os membros, iniciantes plenos, amo alta renda. Sou o Black Card Luxo, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus.